Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria lamentar que hoje, em primeira discussão, a Câmara já tenha aprovado a redução do ISS para as empresas de ônibus. E eu digo isso porque eu não entendi a justificativa do prefeito. Eu acho que, na verdade, o prefeito está querendo subsidiar o bilhete único municipal com os recursos do ISS, coisa que ele disse durante a campanha dele de prefeito que não faria, porque a justificativa dele foi um pouco estranha. Vamos racionalizar o transporte na cidade do Rio de Janeiro? Eu não entendo qual é a melhoria disso para a população. Hoje, a população, principalmente da Zona Oeste, da Zona Norte, das áreas mais carentes da nossa cidade, sofrem com o péssimo serviço prestado pelas empresas de ônibus no Rio de Janeiro. Eu, além de ser vereadora, estou em campanha eleitoral, como muitos dos meus colegas aqui. Esse é o momento que a gente acaba andando muito pela cidade e ouvindo muito as queixas das pessoas. E na Zona Oeste a gente vê reclamação constante de linha de ônibus onde o ônibus não passa. Não existe. Existe a linha, a linha licitada e o ônibus não passa. Ônibus com pneus carecas, ônibus caindo aos pedaços, prestando um péssimo serviço à população. Empresas de ônibus que não param para receber o idoso, o que é garantido por lei. Então, eu não entendo o transporte público prestando um péssimo serviço à população e a gente aqui querendo praticamente isentar as empresas de ônibus, que o ISS, que nós estamos reduzindo de 2% para 0,01%, é praticamente isentar essas empresas. Eu não conheço nenhum dono de empresa de ônibus pobre. Não conheço nenhuma empresa de ônibus falindo. Não conheço empresário falido, muito pelo contrário. Então, eu acho que quando nós damos políticas, fazemos políticas de incentivos fiscais, nós fazemos essas políticas pensando no bem da população, no que a cidade pode ganhar com isso. Qual o compromisso das empresas de ônibus com a cidade? Eu não vejo, sinceramente. Aliás, é sempre uma dificuldade muito grande. Nós não estamos aumentando empregos com isso, nós não estamos com isso melhorando o transporte público do Rio de Janeiro, pelo contrário. Agora, eu quero saber o que a população está ganhando com isso. Está ganhando nada. Eu não vejo a menor justificativa para se dar essa isenção que se quer dar hoje às empresas de ônibus. Toda vez é uma dificuldade muito grande aqui na casa. Quando foi aprovar o bilhete único, é a mesma coisa. Eu fiz uma emenda para aprovar com a questão dos ar-condicionados, para colocar ar-condicionado nos ônibus. Não conseguimos aprovar. É sempre assim. As empresas de ônibus querem sempre receber benefícios. E o que elas estão oferecendo para a população do Rio de Janeiro? Eu não vejo nada. Pelo contrário. O bilhete único continua caro. A passagem de ônibus, a tarifa é cara. O serviço prestado é de péssima qualidade. As vãs estão sendo tiradas de circulação. As combis estão sendo tiradas de circulação. Tudo para beneficiar as empresas de ônibus. E ainda assim, nós queremos aqui reduzir o ISS. Me apontem aqui um empresário de ônibus falido. Eu não conheço, sinceramente. Pode ser que seja desconhecimento meu. Agora, eu não conheço. Não conheço empresário falido. Não conheço empresa de ônibus quebrada. Porque é um negócio altamente lucrativo. Toda vez que é para aprovar gratuidade, não pode aprovar gratuidade. Eles entram na justiça contra passe livre de estudantes. E a gente aqui tem que dar esse tipo de benefício. Eu sou totalmente contra. Acho que a Câmara deve pensar muito antes de dar esse benefício para essas empresas. Aliás, essa questão do transporte é uma questão que a gente tem que pensar muito bem. Porque isso não está acontecendo só no município, não. Isso está acontecendo no Estado também. O bilhete único estadual é caro. Hoje, a Supervia está prestando um péssimo serviço à população. Trem andando sem maquinista. Outro dia aconteceu isso. Imaginem isso. Um trem andar sem maquinista. Já chamaram até de trem fantasma. Outro dia, um vagão inteiro de um trem foi sequestrado por bandidos. Não deram nem muita publicidade a isso. Eu não sei por quê. Não sei se é porque a gente está em período eleitoral. Outro dia, uma reportagem enorme, gente sendo chicoteada na entrada da Supervia. A mesma coisa acontecendo, não é só com os trens, não. Com o metrô também. Metrô dando pano o tempo inteiro, chovendo dentro do metrô. Mas é claro, a esposa do governador é advogada do metrô e é advogada da Supervia. Agora, a mesma coisa que estão fazendo com o transporte no Estado, que está um caos e só recebe benefícios, parece que a Prefeitura do Rio está indo para o mesmo caminho. Só oferecendo benefícios para aquelas empresas que estão prestando um péssimo serviço à população. Eu não sei, sinceramente, como vereadores da Zona Oeste do Rio, o senhor presidente Jorge Felipe, o vereador doutor Jairinho, doutor Gilberto, tantos outros vereadores aqui que têm base eleitoral na Zona Oeste, têm coragem de ofertar essa isenção para as empresas de ônibus. Porque não é possível. Eu não moro na Zona Oeste e eu recebo queixas todos os dias da população da Zona Oeste. Não é possível que os vereadores que são de lá não conversem com a população e não saibam o que de fato acontece na nossa cidade. Ou será que a gente vota achando que lá fora ninguém vai saber o que a gente faz aqui dentro? Ou será que a gente acha que as pessoas não acompanham o que acontece dentro da Câmara de Vereadores? Será que é por isso, por votações como essa, que a TV Câmara só entra no ar à meia-noite, quando praticamente já está todo mundo dormindo? com exceção das quintas-feiras, com exceção de hoje. geralmente o horário da TV Câmara começa a meia-noite às duas da manhã, no horário que ninguém assiste mais. Por quê? Será que é para ninguém acompanhar o que acontece dentro dessa casa? Então, olha, sinceramente, não concordo com isso. Acho que essa não é uma medida correta. já votei em incentivos fiscais para diversas empresas, votei, votei em incentivo fiscal para a empresa de call center, que acho que isso é bom para o Rio de Janeiro, acho que o Rio de Janeiro realmente pode ser um polo disso, acho que isso gera empregos, principalmente para a nossa juventude. Agora, ISS, para a empresa de ônibus, sinceramente, eu acho que a Prefeitura está passando todos os limites com essa medida. Vou votar contra e espero que alguns vereadores também me acompanhem nessa decisão.